Iroente Português Eu posso abrir a porta, papai? Primeiro, precisamos ver quem é que está lá fora Toque, toque, quem chegou, quem está aí? É a mamãe Nós conhecemos a mamãe A mamãe chegou, você sabe a senha Eu sei sim Toque, toque, papapá Toque, toque, papapá Toque, toque, papapá Agora eu posso abrir Oi, mamãe! Oi, Joãozinho! Lembre-se, nunca abra a porta pra estranhos Niau, niau, niau! Tem alguém na porta, mamãe? Toque, toque, quem chegou, quem está aí? É o papai Eu conheço o papai O papai chegou Você sabe a senha? Sim, eu sei Toque, 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 papapá Toque, 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 papapá Toque, toque, papapá Agora eu posso abrir Muito bem, filhão! É! Sempre avise a mamãe e o papai quando chegar um estranho Tem alguém na porta, papai? Toque, 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 quem chegou, quem está aí? É o vovô Eu conheço o vovô O vovô chegou Você sabe a senha? Sim, eu sei Toque, 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 papapá Toque, 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 papapá Toque, toque, papapá Agora eu posso abrir Oi, querida! Lembre-se, não abra a porta para estranhos Nunquinha! Muito bem! Toque, toque, quem chegou, quem está aí? É a vovô Eu conheço a vovó A vovó chegou Você sabe a senha? Eu sei sim Toque, toque, papapá Toque, toque, papapá Toque, toque, papapá Agora eu posso abrir Nunca abra a porta para estranhos Não? E quem será que chegou agora? Toque, 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 quem chegou Quem está aí? É o entregador de pizza Mamãe, papai Um estranho chegou Você sabe a senha? Não sei, não Papai, não abra a porta para estranhos É só o entregador com a nossa pizza Meus parabéns por avisarem a mamãe e o papai Que um estranho tinha chegado Hoje nós nos divertimos E aprendemos o que fazer Quando alguém bate na nossa porta E ainda teve pizza dots E rica E... Ah E... E... E rica E... 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 Tchau, tchau.